A seguinte, Amadeu, inédito, empresa é autorizada a testar chips cerebrais em humanos. Empresa? De quem, Amadeu, essa empresa? Ela, Musk. Do bilionário, do trilardário Elon Musk, isso mesmo. A empresa anunciou ontem que conseguiu autorização, pra quê? Do governo americano pra implantar um chip, ou chips, né, mais de um, no cérebro de humanos pra tratar paralisias ou cegueira. Esse chip, ele vai conectar o cérebro a um computador pra restaurar a mobilidade ou a visão. Mas ele também pretende que pessoas com deficiência, que por algum motivo não consigam usar um computador ou um telefone, possam fazer isso através desse chip implantado no cérebro. A empresa que se chama Neuralink, disse ontem que recebeu a aprovação da FDA, que é a agência de regulamentação de medicamentos, de vacina nos Estados Unidos, é como se fosse a Anvisa no Brasil. Eles disseram que receberam essa autorização. A Anvisa, aliás, a FDA, até agora, oficialmente não falou nada, não se manifestou. Então, o que que é a ideia? O Elon Musk já disse, Amadeu, que essa ideia de colocar o chip pra tratar não só pra paralisias ou pra devolver a visão de quem não tem, mas como também ele quer criar um chip, que o chip possa ser colocado no cérebro pra tratar, por exemplo, esquizofrenia, autismo, obesidade, depressão. E a ideia dele é que fica trocando esse chip no cérebro à medida que a tecnologia vai sendo atualizada. Ele até citou o exemplo. Olha, ninguém vai querer ter um iPhone 5 quando já tem um iPhone 14. Então, é ficar sempre mudando esse chip do cérebro. Até agora, essa tecnologia só foi testada em animais, em macacos. E a gente tem até as imagens aí do que o macaco conseguiu fazer. Então, esses chips, eles são projetados pra interpretar sinais que são produzidos no cérebro e retransmitir as informações para esses dispositivos através de Bluetooth. É o que a gente faz com o iPhone, a gente emparelha com outro equipamento. Então, a gente tá vendo aí, acho que o nome do macaco é o Pager. É Pager de nove anos nessa época aí que ele fez esse experimento. Ele implantaram, os cientistas implantaram dois chips no cérebro dele e ele conseguiu aí a gente ver ele jogando videogame. Parece que ele tá movendo aí esse controle, esse joystick, mas não. Isso aí tá sendo feito através do pensamento, da ideia do cérebro do macaco que conseguiu fazer isso, esse videogame. A empresa, a empresa do Elon Musk, já tentou autorização pra fazer esse teste, pra implantar esse chip em cérebros humanos, já tentou várias vezes. A última vez foi no começo, foi no ano passado, também não conseguiu. O FDA recusou, rejeitou, porque disse que há muitos riscos dessa nova tecnologia. E entre os riscos, primeiro, é o uso da bateria do chip que vai ser implantada no cérebro, que é uma bateria de lítio. Também a possibilidade dos fios do implante se alojarem dentro do cérebro. E o outro risco é a dificuldade de retirar o dispositivo com segurança, sem danificar o tecido cerebral. No meio disso tudo, a empresa do Elon, essa empresa do Elon, ela também enfrenta aí acusações de violar a lei de proteção de animais. 1.500 animais, macacos, porcos e ovelhas, teriam morrido desde 2018, nesses experimentos. Amadeu. Vamos lá. Ari, por favor. Se as redes sociais estão tendo dificuldade de serem reguladas devido à reação de empresários como o Elon Musk, que é dono do Twitter, imagina o que a gente não vai ter, a questão ética no futuro, de, por exemplo, você ter um passo seguinte, esse primeiro é muito louvável, muito altruísta. Agora você não pode empatar a ciência de ajudar a medicina. Pronto, controlando, concluindo o meu raciocínio. Você não pode, não pode ter uma falta de regulação nessa seara, nesse novo segmento. Porque isso poderia provocar um controle do cérebro por parte da iniciativa privada. Alguém pode estar me ouvindo agora no rádio, na TV, dizendo assim, não, Ari, você está indo longe demais. Não estou, não. Não estou, não. Estou falando de uma empresa no futuro, não agora, obviamente, colocar chips em massa nas pessoas e aí numa segunda fase. Não teria só um objetivo altruísta, poderia ser para melhorar o desempenho cognitivo, para passar com mais facilidade em um concurso, para abrir áreas cerebrais para o conhecimento. E a gente poderia... Para trabalhar mais. Para trabalhar mais. Perfeito, socorro. E aí nós teríamos a possibilidade de controle dos nossos cérebros por uma empresa privada. Não sou contra o avanço da medicina, nem das novas tecnologias. Eu sou a favor de uma regulação e de um debate da questão ética com muito rigor. Que deverá ser feito. Pois não, Kátia? Essas questões que são da bioética, elas já vêm sendo debatidas há muito tempo. O grande conflito é que a tecnologia está caminhando a passos largos, ela corre dez vezes mais rápido do que o debate da regulação. E aí que é exatamente isso que o Ari está tocando. Porque ao tempo em que abre um leque de imensas possibilidades, essa semana a gente viu, a socorro trouxe a questão daquele aparelho. Aquilo é tecnologia, é inteligência artificial. É implantação de inteligência artificial no cérebro. No cérebro, em favor da saúde. É a implantação de inteligência artificial no cérebro também. Pois é, mas aí você tem, corre esses riscos. E o que eu vejo é que o mundo, nenhum país, consegue fazer esse debate bioético na mesma velocidade que essas possibilidades avançam. E aí a gente entra num conflito, que é o que a Madeu está trazendo. Existem muitas formas de ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Poxa, o homem estava andando. E como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que esse é o grande X da questão. Uma coisa não pode anular a outra. Apoliana. Madeu, rapidinho. Pois não, socorro. Não, não, não. É perdemos a socorro. Desculpa, socorro, perdemos. Fala, Pauliana, para a gente fechar. Se a socorro retornar, ela finaliza. Hoje a gente já é, de certa forma, tem a nossa vida dominada pelos meios eletrônicos, né? Principalmente isso aqui que fica na nossa mão, que é o celular. Nosso ritmo de vida já é muito editado por ele, né? E por outros meios. Então, eu acho que o caminho, de fato, é a regulamentação, a regulação desse meio até onde vai o limite do uso dessa tecnologia. mas não tem muita luz no fim do túnel, não. Acho que no futuro, nossa vida vai estar sendo controlada, sim, por chips, inclusive nosso comportamento. Você disse uma coisa aí, Apoliana, porque isso já é realidade há anos. Eles não estão no nosso cérebro. Não. Mas o nosso cérebro também. Exatamente. Pois não, França. Assim, quando nós realizamos o cadastro, por exemplo, para uma rede social, nós aceitamos os termos de uso daquela rede social. Creio eu que todas as pessoas, caso esse estudo realmente avance, receba autorização, terão também que assinar um termo de responsabilidade em relação à implantação desse chip. Claro que não vai ser algo desregulado, mas eu acredito que o benefício para a pessoa, especialmente para uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, vai ser muito grande. Então, eu sou a favor, sim, desse estudo. Claro que com a devida regulamentação, que irá ocorrer, mas tem que acompanhar a tecnologia, tem que acompanhar esses avanços, e é assim que caminha a sociedade agora. Arredonda, por favor, Socorro. Bom, mas Deus, só para ressaltar aqui, o Elon Musk, ele falou que não é inteligência artificial, e essa é a grande vantagem da tecnologia dele, segundo o próprio empresário. Ele diz que é bem melhor do que ter um robô, um órgão totalmente de... um robô com a inteligência artificial, dominando você, dominando o mundo, dominando o seu cérebro. Ele diz que é apenas um chip implantado no cérebro, mas não é inteligência artificial, segundo o próprio empresário. semântica, né? Semântica. É.